Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Estou aqui mais uma vez mostrando este vídeo de como localizar o cometa C-2023A3T-Suxinxan, atrás, o nome complicado, e ele está de volta. Isso que é interessante, desta vez o cometa de um salto está visível ao oeste, como vídeos anteriores que eu mostrei como que acontece isso. Se você não sabe como que é possível um cometa ser visível ao leste e depois ao oeste, tem um vídeo que eu mostrei, um dos vídeos de como localizar este cometa, eu mostrei porque que acontece, tem uma ultrapassagem aí entre o cometa e o Sol, por isso que ele passa a ser visível ao oeste. Na verdade, ele está sempre visto próximo do Sol, né? Visto entre aspas, porque quanto mais próximo do Sol, é mais difícil de ser visto a olho nua. Aí já é necessário técnicas especiais de visualizações com telescópios, principalmente telescópios profissionais, para visualizar esse cometa. Esse cometa, ao passar pelas proximidades do Sol, no seu periério, é possível que tenha ocorrido um efeito, que o Sol arranca uma parte da cauda do cometa. É possível, ainda não observei esse evento, esse fenômeno. Então, nas próximas observações do cometa, a partir do dia 12, pode ser que a gente perceba uma cauda menor ou não. E mesmo assim, conforme o cometa vai se distanciando do Sol, logicamente sua cauda será vista menor. Então, não pode confundir o afastamento do cometa com o caso do Sol ter arrancado uma parte da sua cauda. Ainda vamos observar isso. Como localizar esse cometa ao oeste? É fácil. Olhe para o oeste, espere o Sol se pôr. Aqui está o Sol e vamos fazer o Sol se pôr. Olha só a mágica. O Sol se põe. Ou demora para esse Sol se pôr? Aí, o Sol se pôs. Vamos considerar que o Sol se pôs aqui. Cientificamente, oficialmente, o Sol se põe a partir que ele não é mais visto na linha do horizonte. Aí, deixa de ser dia. Então, a partir desse momento, você já pode olhar para o horizonte. Não fique encarando o Sol se pôr, não. Não é recomendável que mesmo que ele é visto avermelhado e parece ofensivo, ele está queimando as retinas dos seus olhos. Proteja os seus olhos. Eles são valiosos para você. Então, o cometa é visto um pouquinho acima aqui da linha do horizonte. Próximo ainda. Então, para mim, na minha latitude, estamos aqui 18 horas e 24 minutos. Porém, de acordo com a sua latitude, o Sol pode se pôr mais tarde ou mais cedo. Então, se oriente pelo pôr do Sol. Perfeito esse horário para ninguém perder o momento de ver o Sol. No dia 12, o cometa já pode ser visto ao horizonte oeste e por pouco tempo. A janela de observação agora é o contrário de quando era visto no leste. No leste, era visto uma janela de observação maior. E daí foi reduzindo esse tempo até virar uma fresta de observação. Agora, é o contrário. Começa uma observação, um tempo de observação pequeno. E conforme vai passando os dias, esse tempo vai aumentando. Porque o Sol não. O cometa vai sendo visto mais alto na linha do horizonte, demorando mais tempo para se pôr. E assim, logicamente, é visto por mais tempo. Então, a janela de observação será maior. As considerações não ajudam muito aqui. Mas você pode se basear por Vênus, que está brilhando bastante aqui. É o astro mais brilhante ao oeste após o pôr do Sol. Perdendo, logicamente, para a Lua. Quando a Lua brilha mais do que Vênus. E conforme vai anoitecendo, vocês vão observar o seguinte, que vai ajudar a localizar. Olha só. Está aqui. Mercúrio vai aparecendo bem próximo da linha do horizonte, com um brilho bom Mercúrio. A magnitude 0.79 para mim aqui varia, logicamente. De acordo com a sua posição aí. Da sua latitude. Então, você vai observar Vênus aqui, Mercúrio aqui embaixo e o cometa aqui. O cometa, de acordo com o cenário, atualizei aqui as magnitudes, está 2.86. É esperado que ele brilhe até mais do que isso. Vale a pena ficar atento após o pôr do Sol. Ele não brilha a ponto de se destacar no horizonte. Por isso que é bom uma boa observação, seus olhos se acostumarem com o que está vendo. Porque ele pode estar disfarçado. Eu lembro do cometa Halibop, que ficou visível ao oeste por mais de uma semana. Eu via ele facilmente. Porém, muitas pessoas não viram. Ele é visto grande. Uma imagem do Halibop, para quem for pesquisar, um cometa bem assim, alongado. A cauda curta, mas ele não era estreito. Ele era largo, na verdade. Curto e largo. E eu via muito bem no horizonte, perfeitamente visível a olho nu. E aquele cometa, poucos viram, porque ele ficava disfarçado do céu. E para quem não prestasse atenção, poderia facilmente confundir com uma nuvem. Agora, esse cometa é visto assim, bem estreitinho. A cauda super longa, tá? A cauda é tão longa, que para quem está fazendo essas fotografias, a cauda praticamente não está nem cabendo no campo de visão das magnitudes fotográficas. Eu, por duas noites, consegui fotografar o cometa. Tenho várias imagens aqui. Não processei ainda nenhuma delas, por falta de tempo. Então, minhas fotografias estão ainda sem muita definição. Então, visível ao oeste. Vocês podem esperar até o cometa se pôr. Uma vez localizado, é só esperar ele se pôr. O cometa vai se pondo, conforme vai se pondo, logicamente, você não vai vendo mais o cometa. Então, é bom ficar atento logo após o pôr do Sol. Perdeu o pôr do Sol? Ainda dá tempo. Mas demorou muito? Daí não dá. Aqui que seria ideal, que já está à noite, o cometa é muito próximo. Ele é visto muito próximo da linha do horizonte. Dificilmente você vai ver. Justamente porque próximo da linha do horizonte é visto mais poeira da timocena. E para a luz do cometa chegar até nós, tem que atravessar toda essa poeira da timocena. Por isso, dificulta. Nas próximas noites, vai melhorando. Veja só. No dia 13, o cometa, no mesmo horário, 19 horas e 5 minutos, ele é visto mais alto no céu. No dia 14, mais alto. No dia 15, mais alto. No dia 16, mais alto. Porém, aqui acontece uma coisa interessante, uma coisa desagradável. O cometa é visto mais alto no céu, porém a magnitude vai aumentando. Ou seja, o seu brilho vai diminuindo e não fica mais visível. É possível que aqui no dia 16, ele está apresentando magnitude 3.48. É possível que ele não seja mais visível a olho nu. Porque essa magnitude 3.48 para a cometa não é vista a olho nu. A magnitude de cometa são variáveis, porém aqui, o que acontece? O cometa está se distanciando do Sol. Então, ocorrem menos explosões nele e fica menos brilhante. E, contudo, tem mais um cometa, o C-2024-S1. E ele, que garante aí uma magnitude extrema, esse cometa, eu vou falar nesta sexta-feira. Ou seja, hoje à noite, na live de astrometria. Eu vou falar desses dois cometas. Desse daqui, do T-Sushin-Shan e do Atras. Sim, o C-2024-S1 chama-se apenas Atras, já que foi descoberto apenas pelo telescópio do Observatório Sul-Africano. Da África do Sul, na verdade. Então, recebeu o nome apenas de Atras, porque é lá que fica. O T-Sushin-Shan fica na China, o Observatório do T-Sushin-Shan. O Observatório ou o Telescópio, como queira. Não me lembro agora se é o nome do Observatório ou o nome do Telescópio. Então, este é o vídeo. Espero que ajude você a observar, mais uma vez, este cometa. E até o próximo vídeo. Fui!